A Palavra de Deus para hoje O Evangelista Marcos, no trecho do Evangelho de hoje, fala das autoridades judaicas que enviaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que Tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém. Com efeito, Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Diz-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, De quem é a figura e a inscrição que estão na moeda? Eles responderam, De César. Então Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. A tentativa de apanhar Jesus em alguma palavra resultou numa admiração de Jesus. É porque Jesus é da transparência e da verdade. Sim, transparência e verdade custam, mas libertam. Não transparência e mentira facilitam, mas escravizam. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.